E eu queria ver agora o Claret, eu tive esses dias aí Claret elogiando uma ação do Lula e agora o Lula ele sancionou uma lei, é porque as pessoas falam que você tem um, como é que chama? Uma marcação aí com ele. Ele sancionou uma lei com políticas para a população em situação de rua. O presidente sancionou ontem essa lei, inclusive, que institui políticas acionais de trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua. A política institui uma série de políticas públicas setoriais na área de saúde, educação, assistência social e habitação. A lei destinada a promover os direitos humanos de pessoas em situação de rua, ao trabalho, à renda, à qualificação profissional e à elevação da escolaridade. Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional neste mês de dezembro de 2023. Entre as diretrizes estão a instalação de programas distributivos que visam ao fomento da escolaridade, à qualificação profissional e ao acesso amplo, seguro e simplificado ao trabalho e à renda. Todos os projetos, já deixo aqui minha palavra, todos os projetos sociais que visam qualificação e levar a população para o mercado de trabalho vai ter sempre o meu apoio e é necessário. Eu queria ouvir a sua opinião, Clara. Sobre isso aí, tem alguma crítica ou existe aí motivos para ser elogioso aí esse comentário seu? O Lula, ele criou um ministério da microempresa, alguma coisa assim. Ele acha que com isso ele vai favorecer o microempresário. Não vai. Não é criando ministério. É reduzindo o imposto. É. Aqui eu vou para... E reduzindo o peso do Estado também e das burocracias. Aqui eu vou para a mesma coisa. Legal o programa, mas o que efetivamente vai ter? Porque no papel, ele é muito bonito. Vai funcionar? Como que vai funcionar? Por que nunca funcionou nessas décadas todas? Sabe o que funciona para a população de rua? Eu vou te falar o que funciona. Não, você está com medo do que eu vou falar, mas não vou falar. Não, eu estou com medo do horário, só para saber. O que funciona para a população de rua? Candidata prefeita, hein, Rodrigo? O que funciona para a população de rua? Ele tinha que ter saído um ano atrás da 98 para esse candidato estar no contrato. É geração de emprego, Rodrigo. Não tem jeito. É geração de emprego. Quando a economia está aquecida, você tem menos população de rua. Mas esse trabalho de qualificação, para ele, é uma emprega que ele tem que ser qualificado. Isso a gente já tem. Isso já tem há muito tempo. Não é isso aí que vai resolver a população de rua, não. Todo mundo sabe que de um ano para cá aumentou... Você está pessimista, Clara. Aumentou muito a população de rua em todo o Brasil de um ano para cá. Você sabe disso. Mas é uma questão de saúde pública também? Não tem uma questão da pessoa também ter um auxílio psicológico, ter um trabalho para reinserção a ela na sociedade, questão de abandono de família, tem muitos idosos, tem pessoas aí que tem uma situação um pouco mais delicada. É, existem algumas pessoas, é exceção, né? Agora, nós temos todo tipo de problema, toda sorte de problema. Questão relacionadas à droga. Tem muita droga também. Perto da minha casa mesmo, esses dias tinha um carro... Esses dias não, direto. Tem um cidadão dormindo lá, na esquina da minha rua. A polícia esteve lá, a prefeitura levou para esses locais que a prefeitura... De acolhimento. De acolhimento. Ele sai e volta. Alguns não aceitam também, porque não são obrigados a irem. Não são obrigados. Não é isso. A gente precisa gerar emprego mesmo para que as pessoas... A gente reduza. Sempre vai ter população de rua. Para que a gente reduza para que elas pessoas que não estão sob efeito de droga mesmo, que realmente estão ali, não porque querem, elas consigam esse trabalho. Agora, quando você fala, mas eu acho legal, porque vai qualificar... Isso já existe há muito tempo, Rodrigo. Isso aí, para mim, é anúncio. Ah, vamos anunciar. Quero ver resultado. É isso aí. Boa. Então, Figueiro, eu levando para você a pauta, pelo menos na minha opinião, todo projeto assistencialista, que no Brasil, para mim, é necessário, olha que eu sou liberal, geral, nos costumes e na economia. Minha visão liberal, ela não tem nenhuma pega no conservadorismo mesmo. Ah, liberal. Mas é, você é do seu jeito ou do meu, você me respeita. Mas eu entendo que num país de terceiro mundo é impossível você não ter projetos assistencialistas. Porém, eu acho que a medição deles é muito equivocada. Você não deveria medir quantas pessoas, por exemplo, entrou no auxílio do Bolsa Família. Você deveria fazer uma análise com as pessoas que se livraram desse auxílio por um projeto onde o governo conseguiu dar a ela autonomia e não ficar aprisionada naquele auxílio eternamente. Você viu que é a notícia, né? Que 17% dos beneficiários de Bolsa Família apostam. Rodrigo, Claré. Você viu isso? Pois é, então... Fica interrompendo o Rodrigo toda hora, Claré. E é o primeiro dia, ele esquece que eu tenho déficit de atenção e eu tô perdido de atendimento. Mas você viu isso? Porque eu queria fazer um parê. Eu vi que ele fazia uma aposta. A pergunta é pra mim, Claré. A pergunta é pra mim, você tá interrompendo. Você tá falando exatamente isso, quer dizer... Mas se a questão não é essa, a questão é que eu falo assim, eu sou favorável, Figueirão, desses projetos, desde que a forma da gente medir o sucesso dele, não seja quantas pessoas que ele atendeu e se quantas pessoas ele conseguiu reencaminhar. Faz sentido pra você isso? Rodrigo, faz sentido, mas a gente sabe que o Estado brasileiro não vai resolver esse problema. E o Claré falou uma coisa que é verdade. O governo federal adora criar políticas públicas pra isso, pra aquilo, pra aquilo outro, mas o colo da responsabilidade pra execução dessa política pública cai no colo sempre de quem? Do município. O município não tem receita. Será que o governo federal vai encaminhar receitas para a aplicação efetiva dessas políticas públicas que ele tá criando? Não. E aí a gente sabe que sobre essa questão dos moradores de rua, da população que mora nas ruas, que é muito triste, a gente enfrenta isso em Belo Horizonte, principalmente depois da pandemia, a gente sabe que quem ajuda e contribui com isso é a sociedade. civil organizada. Aqui em Belo Horizonte, inclusive, há inúmeros movimentos que têm trabalhos brilhantes. Seríssimos. Apoio de assistência psicológica, social a esses moradores de rua, a essa população de rua. Então, Rodrigo, eu acho que assim, eu acredito muito mais na sociedade civil organizada pra ajudar essas pessoas que estão ali e não é só o emprego, como o Claré disse, acredito obviamente que pessoas precisam de emprego, mas muitos ali estão por conta da droga, muitos estão ali por problemas psicológicos, familiares. Muitos recebem o auxílio também e estão na rua, inclusive, né, Clara? Muitos, inclusive, recebem o auxílio, né, o Bolsa Família e se mantém dele pra poder, inclusive, se manter aí nessa situação e ao mesmo tempo também, infelizmente, alguns vão até pro caminho da droga e viram... Tem até mais, né, Rodrigo? Tem uma questão de escolha individual, né? Nós estamos aí diante dos liberais, né? O Claré é o nosso grande libertário, mas que defende auxílio moradia, libertário que defende a intervenção do Estado aí nas escolhas das pessoas e essas pessoas que simplesmente querem viver na rua. Ou algum problema de uma questão psicológica. O Estado vai intervir nessa situação, nessa escolha dela? São situações que eu vejo o seguinte, Rodrigo, essa reflexão sobre as pessoas, a população de rua, eu acredito muito mais na sociedade civil organizada, como a gente tem exemplos brilhantes aqui em Belo Horizonte de ajuda dessas pessoas do que no próprio Estado.